Sim, deve haver o perdão Parabéns, senão nem sei qual será o meu fim Para ter uma companheira, até promessas fiz Consegui um grande amor, mas eu não fui feliz E com raiva para os céus, os braços levantei Blasfemei, hoje todos são contra mim Sim, deve haver o perdão Para mim, senão nem sei qual será o meu fim Para ter uma companheira, até promessas fiz Consegui um grande amor, mas eu não fui feliz E com raiva para os céus, os braços levantei Blasfemei, hoje todos são contra mim Todos erram neste mundo, não há exceção Quando vou com a realidade, conseguem perdão Porque é que eu, senhor, que errei pela fé Primeiro Passo tantos dissabores E luto contra a humanidade inteira Parabéns, senão nem sei qual será o meu fim Para ter uma companheira, até promessas fiz Consegui um grande amor, mas eu não fui feliz E com raiva para os céus, os braços levantei Blasfemei, hoje todos são contra mim Sim, deve haver o perdão Sim, deve haver o perdão Sim, deve haver o perdão